recentemente, e minha mãe sempre dizia que a boca fala que o coração tá cheio, né? Então, tem um tempo que meu coração, entre asas, tá cheio de criptomoedas, espero que meu bolso estivesse com mais criptomoedas. Um mega especialista, já há uma diferença de conhecimento bem interessante, que é o que talvez possa acontecer aqui hoje. É de comer, é o mais... Ah, então, legal, tá bem mesclado aí, eu acho que a maioria tá entre 1 e 2, e até 3, e algumas pessoas aí com 4, 5, que muito provavelmente estão acompanhando a cotação da moeda, talvez já até compraram Bitcoin, nós utilizamos dinheiro no dia a dia. Bom, naturalmente, nós humanos, quando produzimos bens e serviços desde o início, quando aí um grupo pequeno de pessoas, você trocava ali maçãs por bananas e não tinha muito problema, porque você não tinha uma comunidade tão grande que você precisasse de uma ferramenta como o dinheiro. Mas como as civilizações foram crescendo, a gente precisou de uma nova camada para facilitar essas intermediações. Então, nasce o dinheiro como um meio de troca para facilitar essas transações. Se tratando de dinheiro, a gente olha para as 5 características principais que algo possa ser considerado como dinheiro. Ele tem que ser divisível, ele tem que ser durável, ele tem que ser reconhecível, ele tem que ser portável e escasso. Ou seja, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, poderia ser utilizada como dinheiro em uma economia. Mas percebe-se que algumas coisas não fariam muito sentido. exemplo, no próprio exemplo que eu dei, vamos usar maçã como dinheiro. Puts, maçã é até divisível, ok, mas não é durável. Como é que eu guardo maçã para fazer uma troca daqui a um mês? Não daria tão certo. Ah, portável também é escasso? Opa, escasso não tanto. Acho que qualquer um pode plantar com algum mínimo de conhecimento e pede maçã dentro de casa. Então você teria pessoas produzindo maçãs em massa e dinheiro sendo injetado na economia o tempo todo. E um dinheiro que tenha esses 5 pilares, tenha essas 5 características para que ele cumpra o seu propósito final de forma plena. E falando em dinheiro, eu pelo menos antes de estudar, parece que o real sempre existiu, o dólar sempre existiu, porque a gente já nasceu nessa economia. Mas estudando um pouco e entendendo que dinheiro poderia ser qualquer coisa, há relatos de civilizações antigas em que vidro era usado como dinheiro, miçangas de vidro. Porque naquele momento ele atendia essas 5 características de ser divisível, ser durável, ser reconhecido pelas pessoas de forma geral, ser portável, você poder transportar de um lugar para o outro e ser escasso, era muito escasso na época. E isso produzia o valor necessário para o vidro como dinheiro. O vidro se tornasse barato. Foi o que aconteceu. E olha o resultado. Quando você tem como dinheiro, por exemplo, miçangas de vidro ou qualquer outro ativo de valor, prata, ouro, seja o que for, você, no primeiro momento, você cria um incentivo para a produção desse meio de troca. É uma coisa meio que óbvia, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu sei que em Betim, o pessoal está usando vidro como dinheiro. E está lá o pau quebrando nessa civilização Betim. Eu sou esperto, eu domino um meio de produção em que eu consiga produzir vidro de maneira mais barata e eu começo a inflar o mercado de Betim. E foi isso que aconteceu com essa civilização na África. Eles usavam ali o vidro como dinheiro e civilizações mais avançadas tecnologicamente começaram a produzir esse dinheiro com muita facilidade. Então, aquela escassez, que é uma característica primordial desse dinheiro, se perdeu. E o que acontece quando eu começo a produzir o vidro, no caso? O número dois fala para a gente. Os poupadores daquela moeda que são penalizados. O que antes era uma reserva de valor perde o seu poder de compra. Então, na prática, eu estou lá na minha civilização, trabalhei, troquei gado, criei animais e troquei pelas minhas miçangas de vidro. Eu coloquei ele num potinho lá dentro da minha casa. Eu disse, olha, isso aqui é valioso. Ano que vem, eu vou duplicar minha fazenda. Alguém que dominou uma técnica de produção e conseguiu produzir esse vidro que antes era muito difícil, tinha... Talvez o supply dela era aumentado em 1% ao ano, conseguiu inflar isso a 100% e todo aquele dinheiro que eu guardei, ele perde o valor por causa de alguém que conseguiu produzir esse dinheiro. Então, a gente tem uma lógica, uma lógica inversamente proporcional de que quanto maior o supply do dinheiro, menor o valor, ou nesse valor aí a gente pode colocar um igual como poder de compra. Então, quanto maior o supply da moeda, menor o meu poder de compra no tempo. E o mais interessante disso é que muitas vezes isso não é percebido. O seu dinheiro, você é enganado pelo valor nominal da sua moeda. Então, quem juntava miçangas de vidro tinha lá 20 miçangas de vidro. E aquilo tinha um valor X para comprar um Big Mac. Quando o supply começa a aumentar, você ainda... Ninguém foi lá e pegou 20 miçangas de vidro sua. Você ainda olha no seu potinho e ainda vê as 20. Então, você tem uma sensação psicológica de que seu dinheiro está ali e, ok, seu poder de compra está mantido. Só que não. O que vai acontecer? O Big Mac que antes custava essas 20 miçangas, ele passa a custar 30. Ele passa a custar 40. Então, existe uma jogada psicológica na questão de valor nominal do dinheiro que engana muito a gente. Eu vou contar uma experiência própria que eu tive com o meu pai. Que nós procuramos em uma moeda para a sociedade. E o ouro foi usado como moeda durante milênios. E, até hoje, é considerado uma reserva de valor pela humanidade. Por quê? Ele atende muito bem as cinco características. Mas o principal que, assim, eu não sei vocês, mas eu não tinha entendido isso plenamente até hoje. Eu escutava falar de inflação sempre na TV, Jornal Nacional. Ah, inflação, você sabe o que é? Ah, seria óbvio. É uma coisa meio que até simples. Mas, depois que você vai entendendo essa relação do supply que eu passei a entender o ouro como esse ativo realmente escasso e que tem valor até hoje. O que faz o ouro ter valor? Nem é, tipo assim, nos últimos 50 anos. É de milhares de anos. Ela não passa de 2% ao ano. Eu acho que eu peguei dos últimos 300 anos. Ela passou duas vezes, 2%, chegou a 2,5%. Mas, em épocas muito específicas, o normal é que a inflação do ouro gira em torno de 1,6%, 1,5%. Gente, é isso que faz as pessoas depositarem o seu valor em ouro, por exemplo. É que eles têm a garantia, pelo menos tecnológica até hoje, né? De que, cara, eles vão inventar, eles vão minerar, eles vão derrubar montanhas, eles vão fazer uma série de coisas. Mas eles não conseguem tirar, por exemplo, mais 10% de ouro do supply atual da terra e colocar no mercado. Se isso acontecesse, gente, se alguém desenvolver uma tecnologia amanhã que detecta ouro, que consegue extrair numa velocidade extremamente absurda, pode ter certeza que o valor do ouro vai desabar. Essa conta é muito simples. A mesma lógica que funcionou para o vidro, naquela civilização africana, funciona para o ouro e funciona para qualquer ativo que você coloque como reserva de valor. Preferência temporal. O que é preferência temporal? É quando você, toda a sociedade, e isso começa com o indivíduo, quando você ganha, por exemplo, mil reais e você decide pescar para sobreviver. E você ali pode comprar uma vara, ir pescando e consumindo ali todo dia com a sua família. Mas alguém mais inteligente vai entender que se ele, ao invés de só pescar, consumir e guardar esses peixes, comercializar esses peixes, juntar esses peixes para comercializá-los e investir no futuro, por exemplo, em uma rede, em uma vantagem tecnológica, esse indivíduo tem uma baixa preferência temporal, porque ele acredita que no futuro ele vai ter recompensas maiores. E o indivíduo que ele não investe, ele apenas pesca ali para o seu consumo diário, ele tem uma alta preferência temporal. Então, isso significa que você tem características de indivíduos diferentes e até de civilizações nesse mesmo sentido. O que acontece quando você tem uma reserva de valor que é inflada, que ela pode ser inflada? A tendência é que os indivíduos, eles tenham baixa preferência, eles tenham alta preferência temporal, que significa que eles vão, eles não sabem se a moeda deles vai valer amanhã, então eles gastam todo o dinheiro hoje, porque eles não sabem do amanhã. Já quando você tem uma reserva de valor de confiança, você consegue depositar o seu valor naquela moeda, por exemplo, o ouro, você sabe que daqui 10 anos ele não vai estar inflado, então você consegue fazer melhores investimentos no tempo. Ou seja, ter uma reserva de valor confiável é extremamente importante para indivíduos e civilizações se desenvolverem. Então não é só uma questão de tipo assim, ah, quanto que ele rendeu sua renda fixa? Quanto que ele rendeu a minha? Ah, é uma questão simples. A questão de inflar ou não o dinheiro tem a ver com desenvolvimento de civilizações em geral. O dinheiro, assim, eu não tinha noção nenhuma disso, mas o dinheiro é a maior ferramenta de controle que existe no mundo. No mundo, hoje, você começa a entender o petrodólar, as guerras dos Estados Unidos no Iraque para proteger o petróleo, que era comercializado em dólar, e outros países tentam comercializar em outras moedas, e os Estados Unidos impedindo isso. Porque a partir do momento que você tem o dólar como moeda mundial, é uma ferramenta de controle do mundo, porque você tem poder sobre o dinheiro das pessoas. Então, voltando aqui ao conceito, para que eles consigam armazenar valor para fazer investimentos durante o tempo para aumentar sua produtividade. Um outro parênteses aqui, as taxas de juros dos países mostram um pouco disso. O que é uma taxa de juros alta? É, basicamente, o governo reduzindo o crédito e forçando o indivíduo a poupar, porque o indivíduo não tem maturidade para investimento quando a taxa de juros está baixa. Então, ele vai para uma alta preferência temporal e esse dinheiro é queimado. Esse dinheiro é gastado em atividades não produtivas e de não crescimento. O dinheiro das civilizações foi muito manipulado. O que é essa manipulação? De novo, na nossa lógica. A partir do momento que está todo mundo poupando ouro, por exemplo, se eu dou um jeito de manipular o dinheiro, de inflar o mercado, eu começo a penalizar os poupadores dessa moeda. E na Roma Antiga, é um exemplo, em que os governantes começaram a cunhar moedas e começaram a... Antes tinha um padrão definido, por exemplo, uma moeda vai ter X gramas de ouro. E aí eles cunhavam com esse valor. E aí os governos começaram a diminuir a quantidade de ouro das moedas, para, obviamente, salvar esse ouro para eles, e entregar para o cidadão com a mesma marcação. Então, a gente vê uma lógica que acontece hoje com moeda fiduciária acontecendo desde as épocas antigas. E para que o governo faz isso? Ele basicamente rouba o valor do cidadão. Ele basicamente, ali na prática mesmo, ele rouba a matéria, ele rouba o ouro, e muitas vezes, para financiar caprichos dos governos, isso não é só de hoje, né? Desde sempre. Então, é muito... Chega a ser muito desonesto. Você, com o seu trabalho, você trabalha, você programa, na época, o ferreiro, cada um com a sua atividade, produzindo valor. E ali os frutos do seu trabalho, você com o seu dinheiro, um governante, ele consegue, meio que com uma mão invisível ali, pegar o seu dinheiro, inflando o mercado. É o início da Primeira Guerra Mundial, ali em 1914. No pré... Primeira Guerra Mundial, a gente teve um... A gente fala que o século XVIII, XIX, foi uma época de grande expansão, as maiores invenções foram feitas nessa época, foi... Eu acho que até em francês tem um nome, o Marlon vai me corrigir se eu falar errado, que foi uma grande expansão e tem muita relação com o padrão ouro, sendo bem estimulado por todos os países naquele momento. Até a Primeira Guerra Mundial, esse padrão foi bem seguido, e em 1971, esse padrão foi quebrado pelos Estados Unidos, pelo presidente Richard Nixon, que ele simplesmente deu um calote no mundo, ele tinha feito um combinado prévio dos países meio que passarem ouro para ele, e eles emitirem os títulos como uma moeda sonante, sem ser ouro, mas lastreado em ouro. Então, todo mundo meio que lastreado em ouro. E chegou em 1971, ele simplesmente falou para a galera, galera, para a gente não tem mais lastro, eu te vendo o ouro que você me deu, eu te vendo ele de volta, mas era tipo assim, os valores eu não lembro exatamente, mas é tipo assim, cara, eu comprei por 15, eu te vendo por 100. Então, ele deu um nó em todo mundo, literalmente, no mundo todo, e criou essa separação do dinheiro lastreado em ouro, pela moeda Fiat, pelo dinheiro fiduciário, em bens e serviços, e você tem o ouro por trás, que também tem o esforço, que você teve que ir lá e tirar ele da terra. Agora, com o dinheiro fiduciário, surgiu a impressora de dinheiro. Agora ficou mais simples ainda. O que antes o governo romano tinha que fazer manobras, ele tinha que pegar lá uma moeda com uma marcação, diminuiu o peso da moeda, que aí as pessoas provavelmente iam perceber, iam criar problemas. Com o nascimento do dinheiro fiduciário, nasceu também a impressora de dinheiro. Então, olha que loucura. Pelo menos eu fico entusiasmado com esse assunto, porque a gente nasce utilizando nosso dinheiro, mas a gente nunca se pergunta, de onde vem isso, como isso é controlado, como isso é feito, quais as implicações das políticas no meu dinheiro. E foi nesse momento que eu percebi que meio que eu não sou dono do meu próprio dinheiro. O governo, ele é um grande imã do nosso dinheiro. Como? Como que é isso? Aquela mesma lógica das miçangas que eu falei para vocês, acontece quando eu tenho 100 mil reais no banco, o governo, a partir do momento que ele imprime cada vez mais dinheiro, ele está meio que ali com uma mão invisível, pegando o dinheiro na minha gaveta ou no meu banco, mas eu sou enganado pelo valor nominal dele. E eu ainda sou mais enganado, eu ainda sou mais enganado ainda, porque eu ganho lá 1% na renda fixa, sei lá, 0,8%, faço 10% ao ano, 8%, 7%, vejo meu dinheiro aumentando lá na corretora e faço assim, nossa, cara, sou um gênio do investimento. Só que quando você vê o seu ganho real disso, descontando o câmbio também, perdendo para o dólar, você vê que seu poder de compra diminui consideravelmente a cada ano. Assim, é bizarro. Eu falei que eu ia citar para vocês uma história que aconteceu, eu estava com o meu pai, eu tenho um Macbook, eu comprei o Macbook acho que no início desse ano, foi até o meu irmão que me vendeu, obrigado, Marcos, e aí eu tinha um antigo. E aí eu comprei esse Macbook por R$ 2.900 em, sei lá, 2017. E aí eu estava comentando com o meu pai na sala, eu falei assim, não, pai, Mac é bom que não desvaloriza, né? Esse Mac ainda está por esse preço. Aí ele falou assim, é, tá esse preço, mas e o dólar? Então, assim, se eu vender ele por R$ 2.900 hoje, eu não compro absolutamente as mesmas coisas que eu comprava em 2017. Isso acontece a todo momento com o nosso dinheiro e a gente nem percebe. Para sair do dinheiro fiduciário, era comprando ouro, por exemplo, para se proteger da inflação. Só que em 2009, Satoshi Nakamoto lançou um white paper que está revolucionando o mundo, assim. Eu acho que o mundo vai se dividir em pré-2009 e pós-2009, porque ele desenvolveu, ele lançou um white paper desenvolvendo dinheiro digital. O que é esse dinheiro digital? Parece que a primeira tentativa de desenvolver um dinheiro digital, mas houveram N tentativas nos anos 90, 80, 70, de desenvolver um dinheiro que era descorrelacionado com o governo. Porque para o governo é muito tentador. Veja bem, é como se fosse você na sua casa. Imagina você na sua casa, você tem seus gastos, sei lá, R$ 5.000. E aí você, seu orçamento é R$ 5.000. E aí você resolveu fazer umas viagens, resolveu dar um upgrade aí na sua Netflix, enfim, você melhorou a sua qualidade de vida. E daí, no final do mês, as suas contas deram R$ 8.000. Em um mundo normal, em um mundo padrão ouro, você não tem saída. Você poupa, você toma empréstimo, você tem ali um furo, que ele não pode ser mascarado. Já na sua casa, imagina se você tem um gasto de R$ 5.000, você gastou R$ 8.000, mas tem uma impressora de dinheiro no seu quarto. Você imprimiria os R$ 3.000 de diferença para pagar as suas contas? Então, assim, a resposta é óbvia. É óbvio. E o que acontece com o governo é exatamente isso. A gente tem governos que são muito irresponsáveis fiscalmente. Basta ver aí, nas últimas semanas, no noticiário, assim, é aumento do teto de gastos, políticas, muitas vezes, assistencialistas demais. Eu não quero entrar aqui no mérito de política. Mas, enfim, muitas vezes, os gastos, eles são colocados nos lugares errados e o governo tem acesso a uma impressora de dinheiro. E como você, no exemplo, se você imprimiria esse dinheiro para fazer a sua conta fechar, o governo, ele faz a mesma coisa. É irresistível ter uma impressora de dinheiro no quarto do governo. Só que isso tem um preço. Essa impressora, ela não faz mágica. Toda vez que o governo liga uma impressora, ela está... Dá, vem, se tem uma coisa que vale a pena é isso. Quando o governo imprime dinheiro, ele penaliza os poupadores daquela moeda. Quando o governo imprime dinheiro, ele penaliza os poupadores daquela moeda. Eu volto a dizer, você está lá com 100 mil no banco, olha que legal, estou juntando reais, vou ficar milionário. Show. Aí o governo imprimiu o dinheiro. Ele acabou de, vamos supor, transformar os seus 100 mil reais em 90. Só que você, nominalmente, você vê os 100 mil, mais mil do rendimento da corretora, você fica felizão. Está tudo certo. Está legal. Sou um gênio dos investimentos. Aí você troca uns WhatsApps no seu grupo. Quanto que rendeu aí esse mês? O meu rendeu mais, está legal. Coloca nesse fundo imobiliário. E aí você entra nessa espiral e você só vai ver que de nada adiantou quando você for comprar um apartamento daqui cinco anos, você está juntando dinheiro para comprar seu apartamento por 300, 500 mil reais, aí o apartamento vai custar um milhão. Aí você vai se perguntar o que aconteceu nesse meio do caminho. É justamente isso. São governos irresponsáveis que imprimem cada vez mais dinheiro para taparem os seus próprios buracos, para cobrir as suas mazelas, como na época de Roma, guerras inúteis, ataques a civilizações. Às vezes, era totalmente inútil pelo ego do governador, pelo ego do imperador. Ele penalizava os seus cidadãos cidadãos naquela época. E a mesma coisa acontece agora, em um diferente contexto. Podem ter agora uma reserva de valor que ela é totalmente descorrelacionada, totalmente descorrelacionada de governos. Esse é o grande ganho do Bitcoin e é isso que eu venho estudando muito, porque eu vi uma frase, e foi exatamente isso. Eu sempre comprei Bitcoin numa questão de, tipo, com alta preferência temporal. Eu quero viajar no final do ano e essa moedinha da praia aqui talvez pode me ajudar. E aí, quando você começa a entender esse iceberg que eu estou falando para vocês aqui, essa relação com o dinheiro fiduciário, o governo, como que a gente é desmonetizado no tempo, como a gente é enganado pelo valor nominal, e você consegue entender que agora você tem a opção de um dinheiro que é totalmente descorrelacionado, não existe ninguém, não existe nenhum governo, não existe nenhum indivíduo, nem o próprio criador que consegue ir lá e produzir, por exemplo, inflar mais o mercado do nada. Produzir o dobro de moedas que vai fazer essa mão invisível ir lá na sua carteira e tirar o poder de compra dela. Então, de novo, tira o poder de compra de maneira invisível, mas você olha para o valor nominal e está feliz. Então, isso com o Bitcoin é impossível você e seu dinheiro. Tem um governo, então, que pode a qualquer momento... Gente, a gente tem alguns casos extremos na história, não acontece todo dia, por isso que a gente tem uma falsa sensação de segurança. Mas a qualquer momento, todo o dinheiro que você tem pode ser ou confiscado, que é o mais grave, já aconteceu, ou ele pode ser totalmente inflacionado. A inflação no Brasil, 10%. Na Argentina, foi de 50% agora. Na Turquia, de 20%. Então, a qualquer momento, o dinheiro que você tem no banco, bonitinho, você está juntando, o dinheiro suado, você está juntando para o seu carro, para o seu apartamento, a qualquer momento, tem um terceiro, tem uma terceira parte que tem poder sobre ele. Isso, quando eu me toquei nisso, eu falei assim, cara, isso é loucura. Não deveria, sabe? Não deveria. O seu dinheiro, o seu esforço, ele é seu. Ele deveria permanecer no tempo. Você deveria, no cenário ideal, poder ter baixa preferência temporal para fazer investimentos. Que é guardar o seu dinheiro e falar assim, cara, eu não quero pescar um peixe hoje, eu quero guardar para eu comprar uma rede amanhã. Ah, então deixa eu guardar aqui. E ter a certeza que daqui a 10 anos, ele vai valer o mesmo valor ou mais. Essa é a primeira aplicação, mas a blockchain, ela pode ser usada em diversos contextos. A gente vai ver isso um pouco em altcoins. Uma grande disrupção que causa dificuldade de relacionar com assets atuais e passados. E, por último, mercado especulativo para a maioria dos investidores tradicionais, o que causa afastamento. Eu já comecei com investidores, pessoas que até me ajudavam em investimentos tradicionais, extremamente inteligentes. E quando eu falava de Bitcoin, tipo, eu percebi que quanto mais a pessoa entende do mercado tradicional, mais repulsa ela tem sobre Bitcoin. Porque é como se ela tivesse que negar tudo o que ela aprendeu na escola. E eu entendo um pouco isso. Eu acho que tem até um pouco de, ali, um ego envolvido de, tipo assim, cara, eu não estudei 10 anos de economia pós-MBA, enfim, um milhão de coisas para você me falar que essa moedinha digital vale mais do que a minha a minha ação, etc. Eu entendo um pouco desse apego, mas eu também li algo muito interessante, é que os economistas tradicionais, eles são muito bons em estudar o passado, mas muito ruins em olhar para o futuro. um pagamento para a Bob, ela usa uma chave privada que garante que só ela é dona daquela carteira. Essa transação é adicionada num bloco, então a blockchain nada mais é do que um grande livro razão, tipo um livro de contabilidade mesmo quando você fecha o dia, um grande livro razão que ele é atualizado a cada 10 minutos, então se você fez uma transação, a sua transação é enviada para os mineradores, está aí no centro do nosso do nosso gráfico, ela é enviada para a rede, então a rede que antes era um Itaú da vida, que ele processava isso num banco de dados central deles lá e ele garantia que aquela transação era segura, ela vai enviar para a rede de mineradores, minerar só uma coisa que eu também faço, eu deixei aqui por último, se der tempo, acredito que eu acho que vai ficar um pouco mais difícil, mas pode ser um assunto para um próximo capítulo, mas então agora o Itaú deixa de ser o Itaú, eu não tenho mais um CEO, eu não tenho mais uma legislação, algo que rege como o meu dinheiro deve ser processado, como que ele deve ser guardado, agora isso é descentralizado, isso é enviado para mineradores que podem estar em todo o mundo, a única coisa que precisa é da internet, então as transações são enviadas para todo mundo, essas transações são validadas na rede pelo algoritmo e aí os mineradores num processo muito específico, eles mineram um bloco, o que é minerar um bloco? Eles validam um conjunto de informações como verdadeira, então eles vão pegar ali as assinaturas digitais, vão conferir os fundos, se as contas têm fundos, então milhares de nodes, que são esses nós verificadores no mundo, vão fazer isso, enquanto isso um computador específico tenta resolver uma equação matemática para fechar esse bloco e é o que a gente chama de proof of work que ele vai meio que carimbar o bloco e falar assim, houve esforço computacional e esse bloco está validado e aí esse bloco é adicionado à rede e aí chama blockchain por causa disso, é uma cadeia de blocos e você não consegue alterar um bloco do início, eu não tenho como chegar aqui na blockchain lá no primeiro bloco e falar assim, nossa, deixa eu adicionar aqui 10 bitcoins para mim que eu vou me dar bem porque uma vez que você altera um bloco cada bloco é ligado para uma hash é como se fosse uma conexão única e se eu altero o primeiro bloco e envio para a rede como espertão a rede vai ver que essa primeira conexão mudou e se essa primeira conexão mudou ela invalida todos os blocos em diante então quanto mais antigo um bloco eu tenho que alterar eu tenho que alterar todos os blocos em sequência na velocidade da luz e quanto mais a rede cresce mais inviável isso é porque aí existe uma matemática envolvida do esforço que você tem que fazer para isso então hackear um bitcoin não é impossível mas é é muito inviável extremamente inviável é como se é como se fosse para quem estudou cálculo alguma coisa de matemática é como se fosse um limite tendendo a zero não é impossível mas é extremamente inviável elas como é que elas vêm para o mercado elas são mineradas são os mineradores que ganham toda vez que elas mineram um bloco eles ganham uma recompensa pré-programada mas as taxas que foram pagas pelas transações naquele bloco as recompensas de bloco começaram em 50 bitcoins foram para 25 depois para 12 e agora estão na casa dos 5 ponto 5 ponto alguma coisa bitcoins por bloco e a cada 4 anos essa mineração ela vai caindo pela metade dessa distribuição de moedas isso faz com que a gente fique com uma curva eu não lembro agora se é logarítmica enfim mas aquela curva que ela começa muito acentuada e depois vai declinando então hoje nós já temos cerca de 18 milhões de bitcoins em circulação e o máximo que pode chegar são 21 milhões como essa razão de distribuição vai caindo pela metade geometricamente a cada 4 anos a gente dá para saber exatamente quando que o último bitcoin vai ser minerado que é em 2140 tá então nós teremos enfim plenamente 21 milhões de bitcoins em circulação mas é interessante saber que a estimativa de que 3 milhões de moedas já estão perdidas inclusive 1 milhão de moedas são do Satoshi Nakamoto fundador e que ainda não foram movimentadas e tudo indica que elas nunca serão movimentadas eu até tenho uma hipótese minha que o Nakamoto pode ter uma carteira com 1 milhão de bitcoins ele pode ter várias outras carteiras com quantidades variadas de bitcoin e você não sabe ainda não é público tem um bitcoin a gente já tem um problema aí não tem bitcoin para todo mundo então a gente consegue ver uma fácil relação de escassez no tempo ele é escasso e uma demanda cada vez maior e aí a conta é muito fácil de ver o preço sobe que é o que a gente vem observando até agora dono esse pra mim é um dos maiores valores do bitcoin eu vou dar uma opinião pessoal minha que muitas vezes a gente vê isso até a empresa o que mais atrapalha um projeto é o ego então é quando a sua assinatura ali ela passa a ser mais importante do que o valor gerado pelo cliente a sua imagem etc isso acontece muito em empresas tanto que líderes líderes admiráveis que eu admiro muito hoje são líderes que são bem desapegados com essa questão eu tava vendo o Elon Musk essa semana ele não ele todas as patentes dele são open source tipo assim qualquer pessoa pode pegar as patentes do cara é um pensamento muito interdependente é um pensamento ali desprovido de ego eu não tô aqui pra falar que ele não tem ego longe disso mas eu nas minhas reflexões eu fico pensando o quão interessante é ter um projeto que é descentralizar ter uma proposta de descentralização e que tem um autor anônimo isso é lindo acho que é como se fosse assim é a cereja num bolo maravilhoso o bolo já tá maravilhoso e você chega com aquela cereja no centro ali pra dar um toque o toque final também o ouro é uma coisa da natureza você vai lá e extrai e o bitcoin até nisso ele se assemelha absolutamente nenhum caso de roubo ou hackeamento absolutamente nenhum a gente tem outras moedas como o ethereum que já passaram por um rastro de foco então o ethereum que a gente conhece hoje é um novo ethereum que o antigo a primeira versão era o ethereum classic eles passaram por um dilema ou eles continuavam com uma rede hackeada ou eles abriam uma nova blockchain optaram pela segunda opção acabou dando certo mas o caso do ethereum que hoje vale muito também mas o bitcoin até hoje e hackeável ninguém conseguiu adicionar um único bitcoin a mais pra ele e quanto mais o tempo passa mais difícil porque são cada vez mais blocos minerados e cada vez uma força computacional maior na rede o que é essa força computacional pra você minerar um bloco antes você minerava com um computador seu de casa agora você precisa de máquinas que custam 100 mil reais então pra você ousar ah deixa eu hoje uma lógica simples pra você ousar tentar hackear você precisaria de 51% da força computacional do mundo que são alguns milhares de tera que é a unidade que a gente usa pra essa força computacional então sim seria um investimento milionário se não bilionário eu teria que fazer essa conta mas seria um investimento muito grande pra fazer uma simples tentativa então de novo se torna muito inviável isso não tá virando uma característica negativa na prática porque o bitcoin ele faz apenas 7 transações por segundo mas existem soluções de camada 2 como a light network que potencializam muito esse número e conseguem trazer o bitcoin pra uma realidade de dinheiro corrente pra competir com a visa por exemplo mas em 2017 houve um foco do bitcoin justamente com essa questão foi aí o lançamento do bitcoin cash porque houve uma divisão na comunidade querendo que o bitcoin tivesse mais transações etc e aí nesse momento o bitcoin normal que a gente conhece isso continua e o bitcoin cash surgiu o bitcoin cash explodiu mas rapidamente não foi pra frente e o bitcoin o original continuou e hoje tá valendo quase 60 mil dólares isso mostra uma coisa interessante é meio que sabe as pessoas querem o bitcoin como ele é ele não precisa ele não precisa evoluir tecnologicamente as pessoas olham pro o white paper pra que o bitcoin é hoje e fala assim cara tá perfeito eu consigo comprar uma moeda que daqui 100 anos eu sei que ela vai estar lá eu sei que ninguém vai inflar o supply dela eu sei que ela não vai perder valor e tá ótimo eu não preciso de mais transações no bloco eu não preciso de um bloco com mais megas e aí esse fork esse declínio do bitcoin cash mostrou foi meio que uma validação do bitcoin com as características mesmo que ele tem a comunidade aceita compra e paga cada vez mais caro por ele do mesmo jeito que a Amazon desmaterializou os livros e trouxe pro mundo digital o iPhone dematerializou aplicações pra entregar pra bilhões de pessoas a gente tá falando da dematerialização do dinheiro eu vejo assim o bitcoin aqui um pouco de valor acho que essa é a parte que todo mundo minimamente sabe acompanha esse foi o primeiro rally de 2017 graças a Deus foi a primeira vez que comprei bitcoin mas não tô milionário em bitcoin porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje então eu comprei como eu disse eu entrei pra ganhar dinheiro então eu coloquei eu era de estagiário na época então eu coloquei lá meus mil, dois mil reais perdi dinheiro porque que desceu muito não entendi mas esses mil, dois mil reais hoje são dez mil reais foi minha primeira meu primeiro insight de tipo assim cara, tem algo aqui e eu tenho que entender isso melhor 53 mil dólares então cara a gente tá falando de 2017 um pico de 20 mil dólares estamos aqui em 2021 53 mil dólares e não vai parar de subir na minha humilde opinião e aqui um pensamento participantes do que a internet tinha aproximadamente em 1997 mas o bitcoin é mais rápido os próximos quatro anos no caminho atual o bitcoin deve alcançar um bilhão de pessoas equivalente à internet de 2005 então tem um vídeo muito legal que eu vi de um cara duvidando da internet em 1900 alguma coisa é muito legal assim quando uma coisa já vira verdade você vê alguém duvidando então assim a internet não como assim conectar computadores pra que eu vi eu vi Obrigado.